Fala rapaziada de Molungu na Paraíba, aqui é o cantor Jorge Japa e aqui toca o sucesso do Japa Bota pra roda aí meu parceiro Del, tamo junto Solta o som, solta o som É o som do Japa invadindo o seu paredão Aqui ó Tá tudo preparado, eu vou mandar descer Quando o sonzão do carro começa a tocar É que a novinha pira No mundo da tequila Pira, pira, vambora! Com o copo na mão ela desce Com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira, vira Com o copo na mão ela desce Com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira, vira No som do Japa ela não resiste No som do Japa ela não resiste O som do japa, ela não resiste O som do japa, ela não resiste Senhor DJ, aumenta esse beat aí que a pegada do japa é pra cima Quebra meu batera, vambora Aqui é o japa Tá tudo preparado, eu vou mandar descer Quando o sonzão do carro começa a tocar É que a novinha pira, no mundo da tequila Vira, vira Com o copo na mão ela desce, com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira, vira Com o copo na mão ela desce, com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira Como é que é? No som do japa, ela não resiste No som do beat, ela não resiste No som do japa, ela não resiste No som do beat, ela não resiste Elas adoram esse solo Gente japa, vem Tá tudo preparado, eu vou mandar descer Quando o sonzão do carro começa a tocar É que a novinha pira, no mundo da tequila Vira, vira Com o copo na mão ela desce, com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira, vira Com o copo na mão ela desce, com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira Como é que é? Como é que é? No som do japa, ela não resiste No som do beat, ela não resiste No som do japa, ela não resiste No som do beat Meninas, aqui ó, vem Com o copo na mão ela desce, com o copo na mão ela sobe Com o copo na mão ela vira, vira, vira Sucesso do japa, é mais uma